Bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, todo mundo bem? Eu espero, como sempre que sim. Estão servidos? Um cafezinho aqui para poder despertar nesse dia. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Tchalian e esse aqui é o Devaneios de Umbanda, onde a gente pega um assunto qualquer e discorre um pouquinho sobre ele. E hoje eu vou falar um pouquinho de um tema talvez controverso, mas eu vou só expor a minha opinião nesse assunto, nada além disso. Tá gente, não quero, não pretendo ser o dono da verdade, mas é como eu penso sobre esse assunto. Um dos ofícios mais antigos do mundo, e ofício é diferente de profissão, um dos ofícios mais antigos do mundo é o de sacerdote, tá? Seja de que religião for, de que seita for, de que culto for, aliás, religião, seita e culto são coisas distintas, se quiserem eu falo sobre as diferenças de um e de outro. Porque ainda tem gente que cai, ah, mas Umbanda é religião, Umbanda não é uma seita, Umbanda não é um culto. Se te perguntarem isso, pede a definição. Qual que é a definição de seita, meu irmão? Qual que é a definição de culto? O que você entende por culto? Enfim. E um dos ofícios mais antigos do mundo é o ofício de sacerdote. Aquele que se dedica, aquele que se entrega à espiritualidade, seja de que crença for, é aquele que escolhe estar pronto para ajudar, para amparar aquele que o procura, aquele que o busca. E o sacerdote de Umbanda não seria diferente, não é? Ele escolhe, embora exista a missão no astral, embora tudo esteja, tudo voa para que aquilo aconteça, se a pessoa não quiser ser, não vai ser. Ponto. Agora, se ele escolheu ser um sacerdote, optou por isso? Ela se entregou, suponho eu, ao estudo. Ela se entregou, suponho eu, a mergulhar, a beber da água da fonte do conhecimento sobre Umbanda e sobre religiões como um todo. Ninguém se forma padre da noite para o dia. Tem todo o estudo, uma faculdade de teologia, todo um preparo ministral, não sei como é que funciona. Na Umbanda não poderia ser diferente. Embora muitas casas abram em fundos de quintais, sem preparo material nenhum daquele dirigente, e tudo bem com relação a isso, tá? Depois ele pode se aprimorar, buscar conhecimento, enfim. Mas a Umbanda também demanda muito estudo, muita preparação. Por conta disso, os cursos sacerdotais, que já falamos sobre eles. Mas aí, você imagina, você, irmão, é um dirigente, com muito esforço você lutou, você abriu tua casa, você passou um, dois, três, quatro, cinco, dez anos construindo a tua comunidade, pessoas que se envolvem com o templo, com aquilo que acontece no templo. E aí, de repente, da noite para o dia, você cansa de ser sacerdote de Umbanda. Cansa. Simplesmente cansa. Não quero mais. Você já parou para pensar em quantas pessoas você vai deixar de amparar neste momento. Meu irmão, você envolveu dezenas, centenas de pessoas em torno de você, em torno do que você crê, do que você acredita. Você mostrou, você apresentou uma fé, uma maneira de enxergar a espiritualidade, a religiosidade para aquelas pessoas. Aí, de repente, você simplesmente fecha o teu terreiro, fecha o teu templo, fecha o... Chame como quiser chamar tua casa. Aquelas pessoas que você abandonou, largou mão, podem pensar o quê? Poxa, então eu vivi um castelo de areia, né? Que fé é essa? Que Umbanda é essa que faz isso com seus filhos? Que faz isso com quem a procura. Não satisfeitos, esses pseudo-diligentes ainda colocam, muitas vezes, assim, não, porque quem é contra não enxerga a espiritualidade, não faz, ainda, assim, eles se auto-colocam, muitas vezes, um escudo, supondo situações, e buscam, e buscam, de alguma forma, defender que o que eles fizeram está correto. Não está. Gente, não está. Pensasse nisso antes de abrir o seu templo, pensasse nisso antes de virar sacerdote de Umbanda. Sabe, eu acho que, assim, não tem... a gente fala muito do livre-arbítrio, né? Mas se você opta por ser um sacerdote, não tem volta. Você escolheu, aquilo é tua vida, aquilo passa a ser sua vida. E por que que você, de repente, deixou de ser um sacerdote? Parou de ser rentável? Será? Foi para isso que você abriu o teu templo? Não tem sentido, percebe? Então, meus irmãos, é assim, só fica uma reflexão aqui, porque hoje, nessa era de estudos da Umbanda, muita gente aí está brotando, e como diz meu irmão Beto Angelique, são aqueles dirigentes combustão espontânea. Ontem não eram nem umbandistas, hoje estão com casa aberta. Por favor, meus irmãos, vamos refletir sobre isso. Vamos, de fato, confirmar se existe essa missão sacerdotal para vocês. Vamos buscar conhecimento. E não vamos fazer essa bobagem, gente, de abrir para depois fechar, abrir para esquecer depois que é umbandista. Abrir para depois começar da noite para o dia a professar uma outra fé. Do nada. Do nada. Então, gente, por favor, não façam isso com o nome da Umbanda. você não tem que ser religioso para ter a religiosidade dentro de você. Você não precisa frequentar um lugar para ser espiritualizado. Seja sacerdote do seu tempo antes de querer ser do tempo dos outros. Tá, gente? Então, cabe a reflexão, por favor. Não se entregue, não vá pelo modismo, não vá pela questão do é legal. por favor, não faça isso. Não faça isso. Tenha muita certeza na tua cabeça e tenha certeza, inclusive, que você possui a missão sacerdotal antes de pensar em abrir uma casa. Ainda assim, reflita muito se você vai conseguir tocar isso. Por favor, cabe a reflexão. Ok? Meus irmãos, hoje é isso, é mais um desabafo que eu estava para fazer já há um bom tempo e externei aqui no vídeo. Externei quase tudo, também não falei tudo aqui. Enfim, pensa diferente, tem outra ideia, imagina de uma outra forma, deixa no comentário, tá, de forma respeitosa, por favor. Coloca nos comentários, vamos conversar sobre esse assunto. Eu estou disposto a enxergar qualquer forma de pensamento para que a gente busque um caminho correto, mais correto, talvez, não sei. Tá, gente? Então, e se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, desde que acredite e confie no nosso trabalho. Ok? Então, meus irmãos, é isso, um excelente dia para todos nós, uma excelente semana, uma excelente vida para todos nós. Meu axé, meu saravá, minha força e um abraço.